Canal Checa, CDs, no Youtube, o Moral de Paratinga vai Alô, Gério Mano Barbosa, essa é pra você, garoto Arrumei uma mulher, a paixão da minha vida Fazia tudo pra ela, de tudo que ela queria Dei presente, um carrão, joias, bolsa e um cartão O que foi que ela me fez? Fugiu com o regadão Olha que mulher bandida, abençou com a minha vida Acabou com o meu dinheiro, só presto pra beber Olha que mulher bandida, abençou com a minha vida Acabou com o meu dinheiro, só presto pra beber Que mulher bandida essa aí, meu irmão Arrumei uma mulher, a paixão da minha vida Fazia tudo pra ela, de tudo que ela queria Dei presente, um carrão, joias, bolsa e um cartão O que foi que ela me fez? Fugiu com o regadão Olha que mulher bandida, abençou com a minha vida Acabou com o meu dinheiro, só presto pra beber Olha que mulher bandida, olha que mulher bandida Olha que mulher bandida, abençou com a minha vida Acabou com o meu dinheiro, só presto pra beber E o negócio bom, continua velho É swinga, tá estourado Forró, show em gado dos garotos Oprei meu carro novo, preparei meu paredão Galera vai chegando pra curtir meu pancadão Oite tá chiando, corneta falando alto O grave tá batendo, é nóis na pista do ligado O isque, rede, burro e muita cerveja gelada Pode vir que a festa é boa, ninguém vai ficar parada Mulherada vai chegando, vai curtindo de montão Gritando a noite inteira, dizendo negócio bom Eita negócio bom, eita negócio bom É farra a noite inteira, mas que piseiro bom Eita negócio bom, eita negócio bom A poeira vai subindo com o barulho do meu som Eita negócio bom, eita negócio bom É farra a noite inteira, mas que piseiro bom Eita negócio bom, eita negócio bom A poeira vai subindo com o barulho do meu som Toca o gado, vaqueiro Marcelo no teclado Oprei meu carro novo, preparei meu paredão Galera vai chegando pra curtir meu pancadão Oite tá chiando, corneta falando alto O grave tá batendo, é nóis na pista do ligado O isque, rede, burro e muita cerveja gelada Pode vir que a festa é boa, ninguém vai ficar parada Mulherada vai chegando, vai curtindo de montão Gritando a noite inteira, dizendo negócio bom Eita negócio bom, eita negócio bom É farra a noite inteira, mas que piseiro bom Eita negócio bom, eita negócio bom A poeira vai subindo com o barulho do meu som Eita negócio bom, eita negócio bom É farra a noite inteira, mas que piseiro bom Eita negócio bom, eita negócio bom A poeira vai subindo com o barulho do meu som A poeira vai subindo com o barulho do meu som A poeira vai subindo com o barulho do meu som Eita negócio bom, eita negócio bom Você lembra daquela menina Que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro no jeitinho dela Pois é, o coração tremeu Eu só não esperava E você já me amava Se quer um motivo ter Mas eu não acreditava Os poder das palavras E o seu, seu amor é meu Vem cá, menina bonita Que me beija, me abraça, me excita Que eu, eu sou tudo seu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, o coração tremeu Eu, vem cá, menina bonita Que me beija, me abraça, me excita Que eu, eu sou tudo seu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, o coração tremeu Você lembra daquela menina Que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro no jeitinho dela Pois é, o coração tremeu Eu só não esperava E você já me amava Se quer Se quer Um motivo Ter Mas eu não acreditava Os poder das palavras E o seu Seu amor é meu Vem cá, menina bonita Que me beija, me abraça, me excita Que eu, eu sou tudo seu Deita no meu colo, menina Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, o coração tremeu Vem cá, menina bonita Que me beija, me abraça, me excita Que eu, eu sou tudo seu Deita no meu colo, menina Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, o coração tremeu Vem cá, menina bonita Que me beija, me abraça, me excita Que eu, eu sou tudo seu Deita no meu colo, menina Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, o coração tremeu É VPS Estúdio Grau, vem ao vivo, hein É moral, velho Pode copiar Fala comigo, bebê Alô, Vânia, só aquela abração E do forró, suica dos garotos Oh, há mais de duas horas Ensaiando uma recaída Número já tá na tela É só apertar o verdinho que liga Me vê Uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver Se com respiração e ou de parela Vem um empurrãozinho que falta Ia, ia Pra completar essa chamada Vem, bebê Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de beijinho Vem, bebê Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de beijinho Boa, mas de boas horas Ensaiando uma recaída Número já tá na tela É só apertar o verdinho que liga Me vê Uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver Se com respiração e ou de parela Vem um empurrãozinho que falta Ia, ia Pra completar essa chamada Ibezi Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de beijinho Vem, bebê Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de beijinho Eu não tô nem aí Ao vivo Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o teu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia E te descompassado numa rede e de dia Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia E te descompassado numa rede e de dia Falando de amor Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera Eu sei que você foi sincera demais Eu sei que você foi sincera demais Mas o meu coração não consegue entender Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Eu sei que você foi sincera demais 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 Meu forró, pra você dançar no chão levanta pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar Meu forró, pra você dançar no chão levanta pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança e eu vou arrojando nó Vem pra cá, não fica empanado Eu sei minutinho que meu chão é swingado Quem já curtiu esse pancadão Fico na memória e não vai sair mais tão É no swing da guitarra do teclado, solta a voz Quem quiser curtir venha no saco nó Eu vou tocar meu forró, pra você dançar no chão levanta pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar no chão levanta pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar no chão levanta pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar no chão levanta pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró, todo mundo dança e eu vou arrojando nó Vem pra cá, não fica empanado Eu sei meu tio que meu chão tá swingado Quem já curtiu esse pancadão Fico na memória e não vai sair mais tão É no swing da guitarra do teclado, solta a voz Quem quiser curtir venha no saco nó Eu vou tocar meu forró, pra você dançar no chão levanta pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró, pra você dançar no chão levanta pó Mas meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Ao sol e o do swing, a dos garoto meu véi Bora balançar BPS estúdio gravando ao vivo Ela toma um uísque, bote xandom Diferenciada nasceu com esse dom Ela tá bebinha, e tá louca Vai até o chão, com o dedo na boca Gata, você é demais Quando escuta o solinho, ó como é que ela faz Quando escuta o solinho, vai até o chão Quando escuta o solinho, latinha na mão Quando escuta o solinho, vai até o chão Quando escuta o solinho, eu fico bebão Que solinho é esse, meu irmão? E pode balançar Ela toma um uísque, bote xandom Diferenciada nasceu com esse dom Ela tá bebinha, e tá louca Vai até o chão, com o dedo na boca Gata, você é demais Quando escuta o solinho, ó como é que ela faz Quando escuta o solinho, vai até o chão Quando escuta o solinho, latinha na mão Quando escuta o solinho, eu fico doidão Essa é pra galera balançar É sucesso novo assim, ó Pisa dançar na cobra, posição do cachorrinho Mulherada, soca, soca, depois vai no cavalinho Na posição da rana, roubo mal fresca, é uma beça Agora as meninas saltam que nem perereco Pula, pula, salta, salta, depois cai, pera Vai, vai, quica, perereca Vai, quica, perereca Vai, quica, perereca E as meninas vai, quica, perereca Pula, 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 soca, 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 depois cai, pera Vai, quica, perereca Vai, quica, perereca Pula, pula, salta, salta, depois cai, pera Vai, quica, quica, perereca Vai, quica, perereca Pula, pula, soca, 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 depois cai, pera Vai, quica, perereca Vai, quica, perereca EPS Estúdio, gravando ao rio Essa é pra tocar em todos os paredões Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pule, pua, pula Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto